Começam hoje no Rio de Janeiro as transmissões em sinal aberto digital das programações das TVs do Poder Executivo. Os canais NBR, TV Escola e Canal Saúde irão ao ar no formato de multiprogramação no canal número 2 da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, já em funcionamento na capital fluminense. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, destacou a importância desses canais para levar informação de qualidade aos brasileiros. Nós estamos garantindo na TV aberta uma produção de conteúdo, de conteúdo e de relevância, de qualidade, porque nós estaremos falando dos projetos na área da educação, dos desafios na área da educação e o mesmo na área da saúde. Eu penso que hoje, mais esse ato que nós estamos realizando, de ampliação dessa capacidade, quando a comunicação pública efetivamente se torna um instrumento de construção da cidadania. No Rio de Janeiro, o sinal digital poderá ser captado em 12 municípios, alcançando quase 9 milhões de pessoas. Para ter acesso ao sinal digital, é preciso ter uma televisão com conversor digital. A implantação dos canais digitais do Poder Executivo é coordenada pelo Ministério das Comunicações. Até 2019, a meta é alcançar cerca de 300 municípios com mais de 100 mil habitantes.